Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto que aconteceu durante a aula de ontem com um dos meus alunos chamado Leonardo Bastos, aproveito para mandar um abraço para ele sobre Paradiddle, estudos, desenvolvimento técnico Como vocês sabem, tem acontecido a semana do Paradiddle que eu brinco que já está entrando para a Kizena e vai entrar para o mês do Paradiddle porque ainda tem muito vídeo para gravar sobre esse assunto e também tenho pesquisado bastante, tenho escrito exercícios, tenho buscado referência de outros bateristas e tenho aplicado com os meus alunos algumas variações, algumas possibilidades utilizando os Paradiddle e no caso de ontem, era aplicado o Paradiddle simples com suas variações em groove mudando a acentuação de acordo com a variação do próprio Paradiddle simples e surgiu alguns exercícios em que nós brincamos que pareciam árvores de Natal nós usamos esse termo na partitura musical quando encontramos um trecho escrito com muitas figuras rápidas muitas pausas, muitas figuras de articulação, muitas acentuações é tão cheio de bolinha, acentuações e articulações que lembra uma árvore de Natal cheia de enfeites e era o caso do exercício de ontem, em que trazia um Paradiddle simples só que acentuado fora do padrão, em várias posições dentro do exercício e também um padrão bem diferente de bumbo, em semicorcheia, com pausas então era um exercício que visualmente era bem cheio, por isso lembrou uma árvore de Natal e aí nós destacamos quatro pontos interessantes que ajudam, na verdade, em qualquer área de conhecimento mas, trazendo aqui para a música, em especial bateria a primeira dica seria entender e separar as vozes na partitura, grande parte delas são escritas em vozes por exemplo, na bateria, mãos e pés são escritas em vozes separadas por isso, nós encontramos o bumbo e o chibol com o pé escritos separadamente das mãos a dica é entender e separar cada voz qual o padrão que o bumbo está fazendo? qual o padrão que as mãos estão fazendo? qual o padrão de acentuação? a segunda dica é praticar separadamente primeiro, só os pés depois, só as mãos mecanicamente, sem acentuação depois, com acentuação e por último, unindo mãos e pés com a situação e todos os detalhes que o exercício possui e agora eu vou falar sobre dois pontos que são fundamentais em qualquer área de conhecimento em qualquer coisa que você esteja desenvolvendo a primeira delas é estudar devagar a partir do momento em que nós estudamos devagar nós estamos prestando atenção em todos os detalhes do exercício sempre falo para os meus alunos que não existe exercício difícil muitas vezes nós praticamos exercício mais rápido do que possuímos conhecimento técnico e de coordenação para dominá-lo portanto, fazer devagar vai ajudar muito a você compreender o exercício e a executá-lo corretamente quando estudamos um exercício rápido ele está exigindo muito de todas as faculdades nossa, bonito isso, né? de todo o nosso conhecimento aplicado em um único momento porque a bateria é um instrumento que exige várias coisas, vários detalhes acontecendo ao mesmo tempo como por exemplo, ângulo física, força aplicada ao toque posicionamento das peças tipo de baqueta quando nós tocamos todos esses detalhes são unidos simultaneamente por isso que ao fazer devagar todos esses detalhes serão compreendidos e executados mais facilmente e agora a quarta dica complementa a dica número 3 que é paciência paciência hoje em dia é um fator fundamental para o desenvolvimento técnico em qualquer área seja na faculdade no trabalho a paciência é fundamental para entender o caminho a trajetória que você tem a seguir entender o momento em que você está e também entender que passando por essa trajetória você vai conseguir alcançar o seu objetivo citando o meu exemplo quando estou estudando um exercício que é bem difícil eu começo muito devagar muitas vezes 50 60 bpm até sentir confortável depois que eu dominei e estou executando de maneira confortável eu vou aumentando de 5 em 5 bpm outro ponto interessante é que isso vai ajudar você a dominar um exercício em vários andamentos desde os mais lentos até os mais rápidos com certeza já aconteceu de você ouvir alguém falando que não consegue fazer determinada coisa lento isso significa que ele executa o exercício de forma mecânica mas já dominar o exercício é executá-lo em vários andamentos e em várias dinâmicas e a paciência é um ponto chave porque repetir várias vezes o mesmo exercício lento exige paciência mas ao mesmo tempo a compensação de executar e estudar lento é muito maior porque você vai desde o início dominar o exercício de maneira plena quando nós estudamos devagar e temos paciência para insistir no estudo devagar é como se víssemos o exercício por meio de um microscópio você vai enxergar facilmente todos os detalhes que compõem o exercício abrindo parântese bem rápido e não sendo filosófico mas paciência é um fator fundamental nos dias de hoje essa velocidade que estamos vivendo na era da informática da internet acaba influenciando a nossa percepção da realidade fazendo com que cada vez mais nasça dentro de nós surja uma cobrança para estudar mais rápido aprender mais rápido ter mais conhecimento mais rápido mas precisamos entender que principalmente música exige muito tempo de compreensão domínio e maturação e maturidade das ideias dos conceitos e também pela música ser uma área de conhecimento em que traz várias facetas né sentimento emoções precisão matemática um grande vocabulário de informações e também de adaptações a cada situação e desenvolver na música exige muita paciência muitos estudos e muitos dias de prática estudo pesquisa e aplicação bom então é isso pessoal o vídeo de hoje foi mais um bate-papo eu vou trazer mais vídeos assim abordando diversos assuntos tem muita coisa ainda para falar sobre como tocar bem bateria mas estudar devagar e ter paciência são pilares importantíssimos para o desenvolvimento técnico na bateria então tenha paciência se o exercício está difícil tome uma água respire um pouco volte mas insista um pouquinho mais faça mais lento o problema é que muitas pessoas executam um exercício mais rápido do que deveria acontece muito com os alunos em que eles praticam em um andamento mais rápido sempre sempre em que eles executam em um andamento mais lento o exercício é entendido de maneira muito mais rápida então devagar e paciência paciência pessoal eu espero que vocês tenham gostado curta e compartilhe esse vídeo se você conhece algum amigo músico que não tem paciência para estudar manda esse vídeo para ele e é isso pessoal um grande abraço e Deus abençoe